Vai! Agora! Aqui o malo! É! Agora! Naquele pink! Só por o prazo! Oiii! DJ Mark! Pô! O terrível! Fiquezinha! Vamos pro ver! Vamos pro ver! Vamos pro ver! Buss... 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 Caçapps! 30 mil! Tô no final de semana! Tô, tua, tua... Tô, tua, dia a dia plantado na boca! Essa novinha passa aí sempre vitória! Ela comenta entre as amigas que é do酇ana que elas adoram! E muito calmo e postulado que eu vou pra obrir a base, mano! Jamino ouviu? Penal! Ela quer sentar, ia tomar! Essa bandida ta querendo, haha, jogar gostoso Wolff ó o velho do Pemezão! Acha que o má leen ouveu! Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei mal! Foi o básico pra elas , gewesenç Hakiko! Foi o excessivo! Vai! Vai! Vimpox! Vai! 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 Te come, te come, te come, te come Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora E aí